Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tô com um vidinho diferente, eu tô fazendo uma massa aqui de esfirra pra tá levando pra chacra, né? Porque durante a semana eu fico aqui na produção dos meus salgados aí hoje eu resolvi fazer um pouquinho de salgado pra família, né? Aí aqui já tá as massas crescendo, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá ok? Voltando aqui, pessoal, pra mostrar Tá na mesa aqui, eu tenho um rolo, só que o rolo tá lá na casa de baixo, então eu não vou buscar não Eu abro com a mão mesmo Coloco um pouquinho de catupiry Aí coloco um pouquinho do meu frango Frango do seu temperinho mesmo, né? Que você faz, pode ser mais cremoso, esse aqui eu não fiz muito cremoso não Essa massa é bem levinha, gente, muito gostosa, se vocês quiserem, depois eu passo até a receita pra vocês Pego um dia pra mostrar passo a passo como que faz a receita mesmo, tá? É que eu tava aqui fazendo, salgado pra levar amanhã pra chá, eu acabei lembrando Eu vou fazer um vídeo pra mostrar um pouquinho de um dia fora da chácara, né? Aí fica assim, ó, pessoal Eu vou fazer todas Isso aqui foi de frango, eu vou fazer umas de calabresa também E depois eu mostro pra vocês como que fica, tá bom? Vou pegar uma de calabresa e já vou fazer pra vocês verem Aqui eu bolei mais ou menos as bolinhas em torno de 74 gramas, 80 gramas, mais ou menos, né? Umas um pouquinho maiotas, menor Aí eu abro com a mão mesmo, tá vendo? Você pode abrir mais se quiser que a massa fica da esfirra mais fina, né? Ela cresce bem, tá, gente? Fazer um pouquinho de calabresa e de frango Porque tem um pessoal que gosta de calabresa, outros gostam de frango Eu não tô pôndo muito recheio porque é o de casa Quando eu faço pra vender, eu faço tudo pesadinho, tá? Mas como é pra casa, eu não vou pesar, não Pra casa, né? Não tem essas frescurites, né? Agora quando a gente vai fazer pra vender, tem que ter um padrão, né? Porque a gente tá passando um preço, então tem que tá tudo certinho Ela nem fez muito recheio não, pra render mesmo Aí eu vou fechando as pontinhas, beliscando, dando uns beliscão Aí ela fica assim, ó Aí essa parte aqui eu coloco na assadeira, pra ela não abrir Aí quando eu coloco lá, ela vai, conforme ela for crescendo Ela vai pegando um formatinho bonito Fica assim, gente Depois quando eu levar pro forno, eu mostro pra vocês também Quando tiver toda a assadeira montada, tá? Aí pra diferenciar a calabresa do de frango Eu costumo fazer um cortinho Ou pôr um orégano, um cortinho em cada recheio Eu vou falando de um jeito Tá na hora de servir, saber, tá ok? Depois que eu terminar tudo aqui, eu volto com vocês Ó pessoal, voltei pra mostrar aqui Que eu acabei resolvendo fazer umas de mussarela Esfirra de mussarela, porque minha filha não gosta De calabresa, de frango ela come, mas não quer Aí eu vou fazer mais, então, de calabresa Frango e mussarela Eu vou fazer algumas, tá? Aí eu acabei recheando um pouquinho mais Porque eu tô vendo que o recheio vai sobrar Vai dar pra fazer todas as esfirras aqui Ó gente, não sei se tá dando pra vocês verem Eu vou grudando Aí depois eu puxo essa parte aqui, ó E junto Aí eu vou dando uns biliscãozinhos Essa massa ela é bem úmida, então ela cola bem Aí depois eu afundo assim pra baixo Pra modelar Tá crescendo muito Porque tá quente aqui hoje Aí cresce rápido Isso aqui é queijo, hein gente Aí vai dando uns biliscãozinhos Puxando Aqui tem mais um Vou pôr pra cá que fica mais fácil Pra vocês visualizarem Deixar de queijo separado Senão depois eu vou me confundir Aí eu vou juntando Puxo as pontas E lisco Aí põe um pouquinho o recheio pra dentro Assim, ó Ou pra ajudar, né Pra fechar aqui essa parte E puxo essa pontinha E grudo aqui, ó Dá um biliscãozinho Depois eu vou fechando as laterais Eu vou fechando assim as laterais Não sei se tá dando pra vocês verem Bem, né Mas tô filmando aqui sozinha Mas fica assim Tá? Aí eu vou fechar todas aqui E já volto Ó, pessoal Voltando aqui pra mostrar um pouquinho, né Aí eu deixo coberto até crescer Cresceu Agora eu vou passar gema Gema com um pouquinho de água E levar pro forno O forno já tá esquentando Aí eu fiz um cortinho Picotei com a Com a tesoura de calabresa Um corte E dois cortes Na de frango E deixei a de queijo Sem nenhum corte Aí é assim que eu faço, pessoal Aí o forno tá aquecido Deixei aquecer no 150 Esse aqui eu faço no forno industrial Mas eu já fiz também O forninho elétrico Dá certo também Os de casa O forno normal de casa Esse de fogão Ela não fica com a massa Tão fofinha Porque o forno não chega A uma temperatura tão alta Mas esses forno elétrico Que a gente tem De casa Também dá Ela fica com a massa levinha também Aí eu vou Finalizar aqui E mostro Dentro do forno pra vocês E o resultado final, tá? Espero que vocês gostem Se vocês tiverem interesse Da receita Se tiver alguma dúvida Pode deixar no comentário Tá? Eu vou ter o maior prazer De responder vocês, viu gente? Muito obrigada Para as pessoas Que estão chegando no canal É agradecendo vários canais Que estão aí Colaborando comigo Me ajudando nessa nova etapa Sou muito grata a vocês E juntamente Somos mais fortes mesmo, né? Sempre tem alguma coisa Para a gente aprender Um com o outro Que a gente possa estar assim Ajudando um no outro, né? E que Jesus esteja sempre à frente Nos fortalecendo Nesse tempo de luta Que todos estamos passando, né? Não está sendo fácil pra ninguém Mas juntos Com fé Vamos superar tudo isso Em nome de Jesus, tá? Fiquem com Deus Um grande abraço, né? Eu vou estar mostrando no final aqui Mas eu já estou agradecendo Porque às vezes a gente Mostra o resultado E acaba esquecendo de agradecer, tá gente? Mas que vocês fiquem com a paz do Senhor Que sejam muito abençoados, viu? Assim, tá? Com a gema Aí tem mais uma assadeira ainda Que eu vou passar Aí eu mostro pra vocês Dentro do forno O forno está aquecendo aqui, ó É esse forno que eu tenho aqui, turmo Eu tenho uma pequena fábrica de salgado E Deus me abençoou Através do meu trabalho E das bênçãos que o Senhor derramou Sobre a minha vida Eu fui conquistando aos poucos E vou fazendo alguns salgados Por encomendas Tá? Aí eu vou mostrando pra vocês Da que eu resolvi Agora eu vou mostrando pra mostrar A temperatura 150 Vou deixar 11 minutos Apertar aqui Em torno de 11 a 15 minutos Fica, tá? Aí conforme dourar Eu deixo um pouquinho mais Se não ficar tão douradinha Aí quando eu sair daqui do forno Eu acabo mostrando pra vocês O resultado, tá gente? Pessoal, como ela já cresceu Já está dourando Tá vendo? Ela cresceu bem, tá vendo? Ela fica uma massa bem fofinha mesmo Leve As de baixo Tá show de bola Uma delícia Ó pessoal, voltando aqui pra mostrar Como ficou as esfirras Acabei de tirar Tá bem douradinha Estourou uma ali de queijo Que é normal, né? Quando é de queijo assim Sempre estoura mesmo Como eu coloquei muito queijo Aí passou Aí ficou assim Essa aqui de frango Né? Dois cortes Um corte calabresa E a sem corte De queijo É isso pessoal Mais um vídeo Pra mostrar pra vocês O meu trabalho um pouquinho Também fora da chácara, né? E espero que vocês tenham gostado Tá? A massa é super fofinha, gente Fofinha mesmo Eu vou tentar Pegar uma faca aqui Pra mostrar pra vocês Só um minutinho Já volto Eu vou tentar mostrar aqui Porque cortar com Uma mão só Mas ó A massa é bem levinha, gente Tá quente ainda Acabou de sair do forno A massa subindo Aqui pessoal Vou pegar Pra mostrar pra vocês Como que ficou dentro Bem recheadinha Tá vendo? A massa não fica grossa É que tá quente Por isso que minha mão tá tremendo Tá bem quente Mas a massa Ela não fica grossa Tá? E fica bem recheadinha Bem fofinha Bem macia Tá? Essa é a esfirra Pra Jaqueline Aprender a viver na chácara A gente aprende a viver Em todo lugar, né? Um pouquinho, né? Agora a nova etapa Pra mim Aprender a viver Na chácara Mas Aqui no meu dia a dia Também Eu aprendo cada dia Um pouquinho mais Também de receitas Ó pessoal Voltei pra mostrar Como fica linda As esfirras Aí aqui A gente vai tomar Um cafezinho Agora da tarde E vou deixar Algumas pra amanhã Que a gente vai Hoje é sexta-feira A gente vai pra lá Amanhã cedinho No sábado Pra chácara E a gente toma café Amanhã com esfirras Tá? E Agradeço a todos Que estão assistindo Meu canal Compartilhando Espero que Vocês possam Tá curtindo também Divulgando E agradeço Fiquem com Deus